Não peguei nada aqui É peixe, já já vai sair Já vai sair uma lenda aqui Seis horas da manhã em ponto Passando no sete e meio Que bata, hein Que aumente o bit rage Que aumente o bit rage Opa, bateu alguma coisa ali já, hein Clã Já tá quicando a vara, ó Venha com o papai Um dia eu pego ela, hein Nem tô querendo, mas se vier Nem tô tanto atrás dela, não Fazer a volta aqui Tô com a ideia de tritência Abaixa e volta a tritência Só a neve, só Olha o ponto que vai virar É, isso é assim Você ativa o barco Em cima dele o barco E a linha tava um pouco depois Mas é só que você ativa Passando em cima com as linhas agora Agora vai dar pra fazer um dinheiro desse jeito Lógico Lógico Nada Vamos ver agora Mesma coisa Assim Líder Sai daqui Volta pra vida Vamos ver Escapuleu! Escapuleu! Bah, escapuleu, clã! Olha, cheio de... É, eu tive que ir pra voltar E aí Perchon? Perchelon? Perchon? 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 Não, não. Vamos usar a pêita. É... Pô, luna oculta, mano! É, falta um quilo. Não é coitão pra água. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Podia ter sido uma lenda de Lennox para me botar no quadro! ... ... ... ... ... ... ... E aí, defesa é partida. Ah, chegando, mano. Ah, obrigado por colar aí, velho. Tudo junto, mano. Bem-vindo de volta. E aí, como estão as coisas, mano? Tem que chegar com estilo, hein? Ah, é disso que eu tô falando. Não muda. Beleza, velho. Beleza. Opa, graças a Deus, amelô, irmão. E aí, o rei do brim vai pescar? É o rei do brim. Vamos lá, vamos lá brincar no trolling de la muerte. Trolling da morte. E nós não tem medo de trolar, não. Nós trola... É pra pegar lenda. E elas tão aonde? Tão lá... É disso que eu tava falando. Dá até alegria de jogar esse jogo. Qual o tamanho de líder que eu uso? Cara, é o time. É pequeno, mas olha, já fica feliz. Cara, eu andei mudando aqui meus líderes. Eu tava usando 28 no Stagara. É ótimo. Mas como eu tô com a linha de 33, eu vou... 34. Líder de 34 no Stagara. Bateu. Bateu a lenda, claro. Quem sabe, hein, clã? Mais um trozinho. Essa... Não, é, só pesou porque eu tava descendo. Essa... A alça tá maravilhosa. Tô usando o líder de 34. Tá, é mudo. 106kg já pesa, né, velho? No meu caliber, tô usando o 23 com linha de 25. 23. No outro, de 34 também. Linha de 33. Olha, lacertão, tô lacertão. Esse time eu tô brabando, mas... F*** muito, tô usando o líder de... Tô usando o líder de 40 centímetros. Isso aqui também, ó. F***, peraí. É divertido. É divertido. Não precisava ter vindo aqui. É só vir aqui. Líder de 40 centímetros eu tô usando dessa vez. Tô usando os de 30, resolvi fazer um de 40 pra testar. Líder alto, líder um pouquinho mais parrudo, de 30 e poucos quilos. Mas o bom aqui é usar o líder de 30 pro Tagarinha. Até 36 cabe nele, mano. Mas aí tem que ficar na gala, né? Até 36 cabe no bicho. Tá mais ou menos bom. Irmão, irmão. Tá online, bora. Pô. O menino me faz donate, minha... Faz, mano. Faz tudo e ainda me faz um merchan ali, véi. Esses são meus... Meus... Meus followers, véi. Obrigado, véi. Vamos juntos. Jó. Qual linha... Qual linha líder você tá usando no Amber com o Calibre? 22, mano. Eu tenho aqui a configuração da mão. Vou mostrar já. Cara, pro Calibre é 22, mano. Pra fechar. Ó. Vou só jogar a linha na água aqui. Ô, louco. O cara falando que hoje vai ter sorteio de 3 Lengra na minha live. Pode ser que tenha. Vai que alguém chega aí com uns Lengra comprado de... Comprado no Gold e fala assim, ó. Sorteia aí, venenos. Nós sorteia aqui, fi. Na hora. Sorteia na hora, véi. Tem um Lengra de Gold e quer sortear. Aqui é a hora. Aqui é a live, mano. Eu lhe aconselharia, não... Eu lhe aconselharia a fazer o que você gosta. Então é o que você quer, véi. Quem sou eu pra falar o que você tem que fazer, mano? Quer doar seu V... Oi. Seja feliz, mano. Vem aqui, é só pra pescar beluga, cara. Vai pescar beluga? Não vai na Lengra, não, mano. Tô brincando. Vamo lá. Vou te mostrar aqui, hein. Isso aqui não é tão pesado, né? Cadê minha... A Fortuna Carp. Fortuna Carp tá aqui, ó. Vamos ver. Não é essa. Essa aqui, ó. Como a linha já tá um pouco desgastada, mas eu uso uma linha de 22. Você pode botar uma linha de... Se você achar uma de 25 boa, assim, também. Tem cor. Você pode pôr. Ela vai desgastando. Não vai desgastando. Ou 23, às vezes. Eu acho que até tem linha de 23, não sei. Tive lá. Aí... Não foge disso, entendeu? Aqui no caso, eu estouraria a minha linha. Esse é o meu cáliber pra pescar carpa. Por que 22 quilos? Porque quando eu boto o cáliber aqui, essa linha de 0,3 milímetro, fica 400 metros de linha. Então, velho. Quero ver tu tomar Spoo ali, mano. Só se for mesmo a lenda, velho. A verdadeira lenda e você ainda... E ela correr pro lugar errado. Deixa eu ver o chat. Você acha que não compensa colocar linha maior? Cara, você só vai tá gastando mais dinheiro. Vai tá dando... Vai tá dando... É, redundante, sabe? Vai ser redundante. Porque a linha maior não vai te ajudar. Porque o cáliber vai montar mais ou menos isso aí de força, entendeu? Mais ou menos essa linha de 22, 20 e poucos quilos. Tá linha muito maior, você vai tá jogando a linha mais cara. Vai tá desgastando a linha cara. E... Não vai tá fazendo efeito nenhum, tá ligado? Eu acho que eu troquei. Você vai ter menos linha no seu molinete, mano. Que é o que mais importa pro cáliber lá, mano. Carpa, carpa. Ah, não. Acho que não. A gente quebra o galho com ele pra pescar carpa, mano. As carpas de... As carpas é tagara, velho. Tagara ou alguns outros molinetes aí que tem muito bons pra carpa. Qualquer coisa... Uuuh, e comigo não consegue. Que o Sr. Greens vai dar... Que vai dar o quê? Que o Sr. Greens vai dar o dele? Ô, louco, velho. Facilita pra tomar Sput pro Gold? Aperta ou... É, então. É, o problema é que o Gold não cabe linha, entendeu? Tá. Onde a capacidade dele é limitada de linha. A capacidade de linha dele. Um acerto principalmente, ô louco. É, Loczinho. Eu acho que não compensa você colocar líder maior, velho. No líder, velho. Não compensa. Pelo que eu te falei. É uma redundância e... Não é redundância. Você tá botando um negócio ali que você não tá usando, tá ligado? Não dá de dano em nada. Vai baixar seu freio ali. Entendeu? Se o freio vai fechar antes do... Aí você não vai conseguir ter mais ou menos ideia de qual que é o peso do peixe, entendeu? Pelo que você tá usando na vara, você sabe mais ou menos. Ó, sábado começa a transmissão do franguinhos, clã. No rio Yama, hein? Olha lá, ó. Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem pra mim. Ó, pra você, vai ter um sorteio daqui a pouco de 30 larvas de besouro. É isso mesmo? 30 larvas de besouro. Dividir em duas, vai ser 15 larvas de besouro. Vai ser dois sorteios, então, hein? Pode ser. Dois sorteios, hein? Ó, olha, dá uma olhada no chat, clã. Dá uma olhada no chat. Olha o que vai ter domingo pra vocês, clã. Olha o que vai ter domingo pra vocês, clã. Olha o que vai ter domingo pra vocês, clã. Todo mundo aqui. Domingão. Não percam. Aqui da escola. É, isso aqui. Vocês viram aí, ó. Ah, lenda. Primeira mão pra vocês, clã. Isso é pra vocês, mano. Estava aguardando o segredo, mano. Eu tava feliz. Isso é pra vocês. Vou mostrar o novo mapa em primeira mão. Vou jogar lá, vou pescar lá. Como é que é, velho? Ele vai fazer esse bagulho aí. Não, não vai. Domingo, a partir das 5 horas da tarde, é isso mesmo, clã? Ó, no domingo, hein? Às 17 horas. Tamo junto. Olha o Neuma! Uou! É Neuma! Vem! É Neuma! Ali, ó, 21. É isso aí. É troféu de Neuma! Começa a transmissão do Venenos. Nesse dia, direto. Direto você pode participar do primeiro... E vai rolar um sorteio pra lá. Nossa, eu vou tomar muita pinga, velho. Então, quero ver vocês aqui, mano. Essa é pra vocês, hein? Essa é pra vocês, hein? Eu vi, é Neuma. É pra nós, é pra nós. Tamo junto, mano. Caramba, me pegou meio que de surpresa, hein? Eu já sabia mais ou menos, mas eu podia falar, mas eu não sabia que esse negócio ia sair assim. Foi a confirmação, hein? Essa foi a confirmação, clã. Então, agora sim eu vou soltar aquele prepácio. Vamos lá conhecer, hein? Vamos lá ver do que que aquele rio é feito, clã. Vamos lá ver o que que nos aguarda. Vem, neném. Vem, neném. Espera. Ah, não era isso. Era pra tomar pinga. Lógico que você vai assistir. Tem que... Não pode perder, não, mano. Ninguém vai perder isso aí, não. Você vê lá, tu. É... Pelo que eu vi ali, são... Vai ser... A gente vai poder mostrar o mapa por durante duas horas. Então, nós temos que correr lá, velho. Correr e vamos ver do que que aquele mapa é feito. Vamos ver o que que pega. Yeah! Uhul! Uhul! Bona linda, cara! Uhul! Uhul! Porra, anel ma...